Eu vou te mostrar nesse vídeo o que você realmente precisa fazer para ter muito sucesso como afiliado da Hotmart. Vou te explicar, te mostrar aqui na tela do meu computador, porque alguns afiliados conseguem ganhar tanto dinheiro, 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil por mês como afiliado da Hotmart, e a maioria não consegue vender. Não consegue nem fazer uma venda, nem ganhar 100 reais, 200 reais por dia. Vou te explicar, vou te mostrar essa diferença, vou te explicar o que um afiliado de sucesso faz, beleza? E um afiliado que não consegue vender faz, beleza? E a maioria, a maioria está cometendo simplesmente esse erro, um erro bobo, um erro ridículo, um erro que, infelizmente, essas pessoas que não conseguem vender, elas não conseguem absorver esse erro, elas não conseguem ver, entender que isso é um erro fatal, um erro crucial que não vai dar resultado para ela. Principalmente se você é iniciante, você está no vídeo certo, você vai entender, você vai absorver o que eu vou te falar agora, que eu vou te explicar, vou te mostrar aqui na tela do meu computador, você vai entender, vai absorver, e se você estiver cometendo esse erro, se você é um afiliado iniciante, você não está conseguindo vender, se você é um afiliado, ou de repente você é até um afiliado experiente, mas você não consegue vender bem, não consegue vender todos os dias, você está ganhando muito pouco aí como afiliado da Hotmart, cara, você vai entender, vai perceber o que você está fazendo de errado, e você vai começar a fazer exatamente isso que eu vou te falar aqui, que eu vou te explicar aqui, na tela do meu computador, e com certeza você vai vender muito. Legal? Se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e copyright, como eu já te expliquei, nesse vídeo eu vou te mostrar o que você precisa fazer, realmente, verdadeiramente, para você ter muito sucesso como afiliado. Vou te mostrar o que um afiliado de sucesso faz, e um afiliado que não consegue vender, faz. Você vai ver a diferença, você vai entender, e aí com certeza você vai começar a aplicar as estratégias certas, as técnicas certas, e aí você vai ter realmente muito sucesso. Com certeza, você é capaz de mudar a sua vida trabalhando como afiliado, mas você precisa ser um afiliado profissional, você precisa entender o que um afiliado profissional faz, e um afiliado amador, amador no sentido de fazer errado mesmo, não iniciante. Iniciante, eles estão ali, estão iniciando, precisam aprender. Por isso que eu estou aqui para te ensinar, te ajudar, como muitos afiliados, muitos infoprodutoras me ajudaram quando eu estava iniciando e fazendo um monte de coisa errada. Legal? Então, vem comigo, vem para a tela do meu computador que você vai entender agora por que o afiliado, existe muitos afiliados de sucesso, e existe milhões de afiliados que não têm sucesso. Legal? Bom, como você está vendo aqui, eu estou aqui na Hotmart, estou aqui em mercados os mais quentes. Legal. Aqui são os produtos digitais mais vendidos da Hotmart. Beleza? Eu posso pegar qualquer um desses aqui como exemplo, mas como eu sou afiliado do Fórmula Negócio Online, eu vou escolher o FNO aqui do Alex Vargas para exemplificar, para que você entenda, porque a grande maioria dos afiliados não têm sucesso. A grande maioria dos afiliados estão trabalhando de forma errada. Vou te mostrar aqui os erros fatais. Beleza? Então, como você pode ver, o FNO, o Fórmula Negócio Online, ele é o curso mais completo que tem na internet para quem deseja se tornar um afiliado profissional. Não é à toa que ele está aí sete anos consecutivo, sendo atualizado todos os anos, e nos 150 graus do Hotmart. Beleza? É o top dos top, o mais famoso, é o que gera mais cases de sucesso. Beleza? E é o mais acessível. Beleza? Existem outros treinamentos sensacionais na Hotmart, que dá para a gente comparar com o FNO, com o Fórmula Negócio Online, só que são caros, chegam a custar 5, 6 mil reais. E o FNO, cara, é 497 reais, desde o seu lançamento até hoje. Ele não aumentou de preço. Beleza? Ele tem mais de 100 alunos, ele tem centenas de casos de sucesso. Beleza? E é por isso que eu vou falar dele para você. Não vou te ofertar, não. Pelo amor de Deus, não estou querendo te vender, não. Apesar que eu vou deixar aqui um card, se você quiser conhecer, se você não conhece ainda, se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui para você conhecer aqui no card e também aí na descrição. Legal? Então vamos lá. O que acontece, cara? Vamos lá. Como você está vendo, o Fórmula Negócio Online, além de ter mais de 100 mil alunos e de ter centenas de casos de sucesso, ou seja, afiliados que vendem, sabe, milhões mesmo por ano, literalmente milhões, afiliados que... E tem afiliados que ele ganha 100 mil reais por mês, cara. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro isso aí. E agora, isso eu estou dando um exemplo do Fórmula Negócio Online, mas eu posso pegar qualquer um desses produtos aqui nos 150 graus. Qualquer um e dar o exemplo do afiliado. Beleza? O que acontece? Olha só. Infelizmente, infelizmente, como o marketing digital é algo muito novo no Brasil, é extremamente novo, a maioria das pessoas não conhece, não sabe, não sabe sobre isso, né? Estou muito acostumada com pirâmide financeira, lá desde 2000, 2002, aquelas pirâmides financeiras que roubavam muitas pessoas, né? Elas... Essas pessoas, elas têm dificuldade de entender o que é marketing digital, o que é marketing de afiliados. Beleza? Então, quando a gente fala sobre marketing de afiliado, marketing digital, ganhar dinheiro através da internet, essas pessoas pensam que é aquele tipo de pirâmide que tinha lá em 2000, 2005, enfim. E até recentemente aí tem algumas pirâmides, mas não fica muito tempo, né? É... É... Geralmente aí, ó... É... A Polícia Federal já desbanca essas pirâmides financeiras que tem aí. Bom, mas o que acontece aqui, cara? Como eu falei pra você, esse curso tem mais de 100 mil alunos. Só que ele tem... Ele deve ter, cara, eu não faço ideia, eu não perguntei isso pro Alex, mas ele deve ter beirando a um milhão de afiliados. Só pra você ter uma ideia. Beirando um milhão de afiliados. Porque se tem 100 mil alunos, cara, afiliados é o que tem mais. Mesmo porque ele é de filiação aberta. Qualquer pessoa pode se afiliar e vender o produto, né? Apesar que agora não. Agora acho que o Alex tá restringindo aí, né? A restrição só pra quem é aluno. Mas antes não. Acho que até o ano passado, qualquer um poderia se afiliar a ele e vender. Então o que acontece? Se você analisar, olha só, cara, eu quero que você preste atenção nesse vídeo, que você absorva isso, cara. Absorva. Eu quero que dê um estalo na sua mente aí, no seu mindset, pra que você entenda isso e você comece a ganhar muito dinheiro como afiliado. Legal? Entrou até um... Acho que um bicho aqui no meu olho aqui. Mas beleza, vamos lá. Então, como ele tem... Ele tem centenas de milhares, tem milhares de milhares, mais de, sei lá, uns 200, 300, 500 mil afiliados. Beleza? E se você perguntar pro Alex, né? Ou se você for lá no grupo de afiliados e ver quem são os top afiliados, desde quando ele lançou o produto até hoje, quem é o top afiliado dele, quem é que vende mais o produto dele e se você pode fazer isso com qualquer tipo de produto aqui. Qualquer um desses produtos mais vendidos na Hotmart. Beleza? Qualquer um desses produtos aqui. Cara, o que acontece? Ele vai ter ali, por exemplo, 5% de afiliado ali que vendem pra caramba, que vendem muito, que vendem muito, que ganham muito dinheiro. Isso, como eu falei, qualquer tipo, qualquer um desses produtos aqui da Hotmart que estão vendendo muito. 5% desses afiliados vendem pra caramba. Beleza? E 95% não vendem nada. Olha que ridículo isso, cara. Que absurdo. 5% são top afiliado. Beleza? Mais uns 5% ali deve fazer uma ou duas vendinhas por semana ou até por mês. E o resto, tipo 90%, não faz venda de jeito nenhum. Beleza? Isso acontece com qualquer tipo de produto. Legal? E aí, a grande sacada é o seguinte. Eu quero que você pense o seguinte. Por quê? Presta atenção. Por quê? somente 5% de afiliados, de mais de 500 mil afiliados, só 5%. 5% faz muitas vendas. O que que esses afiliados tem de diferente? É bem simples, cara. Olha, cara, é bem simples, simples, simples. É só você parar e pensar. O que que esses 5% desses afiliados, qual é a diferença desses 5% para esses 95%. O que que 5% estão fazendo? Por que esses caras estão vendendo muito virado em 70? O que que eles têm? O que que eles fazem que 95% não faz? É simples. Se você analisar, vou te mostrar aqui agora na tela do computador. Vou te mostrar. Beleza? Se você parar para analisar, você vai ver que 5%, todos eles, todos os afiliados, todos os top afiliados, eles têm algo em comum. Vou te mostrar agora. Beleza? E você vai ver que os 95% também têm algo em comum. Ou seja, a galera que não consegue vender. Olha, eu não sei em que nível você está. Provavelmente já está num nível aí que está começando, está iniciando, ou mesmo que você não esteja iniciando, você não está conseguindo vender. Beleza? Está com dificuldade de vender, você quer aprender a vender mais, porque senão você não estaria assistindo esse vídeo aqui. Beleza? E aí que segue essa dica. Se você absorvesse o que eu estou falando, cara, e começar a aplicar isso no seu negócio, isso vai mudar literalmente, só assim, da noite para o dia. Da noite para o dia não, vai mudar aí entre uns 15 dias e um mês, você vai ter completamente outro tipo de negócio. Você vai mudar completamente, em 30 dias você vai mudar completamente o seu resultado. Vamos imaginar que você faz, vamos imaginar que você fatura mil reais por mês como afiliado. Cara, é muito fraco. Se tem pessoa faturando cem mil, mil reais por mês é muito pouco. É uma rendinha extra. Beleza? Uma rendinha extra. Beleza? Se você fatura mil reais por mês, quando eu te explicar agora aqui na tela do meu computador o que esses afiliares fazem, se você começar a fazer, cara, você vai dar um salto quântico de pelo menos dez mil reais. Você vai deixar de ganhar mil reais por mês e você vai ganhar dez mil reais por mês. Beleza? Se você ganha três mil, você vai passar a ganhar vinte mil reais por mês. Se você aplicar isso que eu estou te explicando, que eu vou te explicar, que eu vou te mostrar na tela do meu computador agora. A diferença de um afiliado profissional e um afiliado que não consegue gerar resultados. Beleza? A primeira coisa é o seguinte. Primeiro eu vou falar para você o que o afiliado que não consegue gerar resultado faz. Depois eu vou te mostrar na tela do computador o que um afiliado que vende muito faz. Beleza? O que acontece? O afiliado que não vende que não consegue vender que faz uma venda de vez em quando que não consegue gerar resultados que não consegue viver disso porque isso é uma mina de ouro. Máquina digital máquina de afiliado é uma mina de ouro. Tem muitas pessoas ficando ricas ficando ricas essas pessoas. Simplesmente trabalhando como afiliado trabalhando de forma profissional da forma certa da forma que eu vou te mostrar que eu vou te explicar. Beleza? Então o que acontece? A maioria 95% dos afiliados que não conseguem vender olha o que eles fazem. olha o que eles fazem. A primeira coisa que eles fazem é o que? É procurar aprender dicas. Eles vão atrás de dicas no YouTube em blogs beleza? Ou dicas no Instagram dicas no Facebook dicas nos grupos eles querem aprender beleza? E tem muitas pessoas preste atenção cara se você pesquisar aqui no YouTube depois eu vou te falar uma palavra chata pra você pesquisar pra você ver que horror que tristeza que dá olha só eles começam a aprender né nesse mercado tem alguns infoprodutores infelizmente que tem alguns infoprodutores e alguns afiliados mau caráter infelizmente tem muito produtor mau caráter e muito afiliado mau caráter pilantra o que que eles fazem eles criam um produto olha só eles criam um produto meia boca lixo lixo tipo assim um produto assim ó venda em 24 horas simplesmente copiando e colando poxa quem não quer vender em 24 horas copiando e colando aí coloca lá pra poder vender beleza? o que que faz? aí os esses afiliados afiliados é mau caráter o que eles fazem? eles começam a chamar a atenção dessas pessoas que querem trabalhar como afiliado presta atenção você vai entender vou te mostrar aqui na tela do computador como se fosse um afiliado profissional aí eles começam vender esse tipo de produto lixo para essas pessoas o que essas pessoas começam a fazer elas começam a fazer spam vou te falar só de spam não presta atenção elas começam a fazer spam talvez de repente você tá até fazendo isso cara e você não sabe que isso é ruim talvez você até aprendeu que nem eu tô conversando com um afiliado hoje aqui no no instagram e ele falou que comprou dois cursos que ensinou ele a fazer em spam olha que ridículo cara ensinou a fazer em spam ele gastou tempo energia e dinheiro aprendendo a fazer spam se você não sabe o que é spam você é muito iniciante eu vou te falar de repente você tá fazendo isso aí o que é isso aí o que é spam o que esses caras fazem que não conseguem vender eles pegam o link de afiliados dele olha só eles pegam os links de afiliados deles e eles vão nos blogs então por exemplo eles pegam um link lá de afiliado de emagrecimento então eles pesquisam no google blogs de emagrecimento saúde bem estar esse negócio e vão lá e começam a colocar esses links de afiliados nos comentários beleza eles vão lá e simplesmente falar legal ótimo artigo e olha só como você pode emagrecer rápido e colocam o link de afiliado e eles fazem isso em blogs eles fazem isso no instagram olha só olha a febre que tá hoje em dia assim a pessoa chega no instagram olha o que que o afiliado iniciante faz iniciante não amador né que não sabe o que tá fazendo errado ele chega no instagram ele começa a seguir você beleza e aí ele vai e manda um direct pra você ou no instagram ou no facebook lá no mensage manda manda uma mensagem pra você falando assim ó você gostaria de emagrecer em 7 dias até 5 quilos eu sei como fazer isso me chama aqui no whatsapp e ele coloca o whatsapp me chama aqui no telegram ou se não clique nesse link e descubra agora que é o link direto da página de venda do produto eles fazem isso cara eles fazem isso no instagram nos comentários do youtube cara eles fazem isso nos blogs eles fazem isso no mensage eles fazem isso no e-mail olha o que eles fazem eles vêm nos nossos blogs eles vão no blog lá no contato que a gente coloca lá um contato se alguém quiser conversar bater um papo pedir ajuda eles usam o nosso contato pra mandar um e-mail pra fazer uma oferta de um produto pra fazer um spam olha que ridículo essa galera não vende de jeito nenhum cara eles não vende de jeito nenhum você pode perguntar quando alguém te chamar talvez você de repente você é iniciante você aprendeu a fazer isso ou até pagou curso cara até comprou um curso pra poder aprender essa porcaria esse lixo de spam né eles chegam nos comentários dos vídeos do youtube e fazem isso eles chegam nos comentários dos anúncios do facebook ou do instagram e fazem isso velho olha só e eles não conseguem gerar resultado de repente você faz isso e se você não tá gerando resultado é porque você tá fazendo isso cara porque isso é errado isso não isso não vende infelizmente quem te ensinou isso quem te ensinou isso é um pilantra quem te ensinou isso é pilantra é sem vergonha é mau caráter presta atenção a pessoa que te ensinou isso vê se ele faz isso dá uma olhada né tem alguns alguns caras no youtube ensinando isso mas vê se eles vendem assim vê se eles geram vê se eles provam que eles geram resultado desse jeito eles não fazem eles só fazem para poder enrolar você enganar você pegar sua audiência ali nos canais deles beleza para depois te vender um produto geralmente eles falam assim ó eu vou deixar um ebook aqui e tal gratuito link para capturar o seu e-mail para te vender através do e-mail marketing você já parou para pensar nisso? você já parou para pensar que é realmente assim que acontece? essa galera não vende por causa disso porque faz em spam então essas pessoas esses afiliados eles não conseguem gerar vendas por causa disso porque eles não tem conhecimento de repente você não tem esse conhecimento de repente você chegou aqui caramba mano não sabia disso olha que legal vou te mostrar agora o que você tem que fazer para você vender legal? espera aí que eu vou te mostrar então esses afiliados eles fazem isso eles começam a fazer spam tentar vender no instagram se você for no instagram e ver o instagram desses afiliados iniciantes você vai ver lá que lá eles não compartilham conhecimento lá eles não tentam ajudar lá eles simplesmente vivem fazendo proposta fazendo oferta de produto olha o que eles fazem eles pegam uns prints dos afiliados top que trabalham profissionalmente eles pegam um print posta no facebook posta no instagram e fala assim olha só como é que se ganha dinheiro olha esse resultado é resultado ótimo mas não é dele é de quem? é de um afiliado profissional que faz o que eu vou te mostrar aqui agora legal? e o que acontece? você quer aprender a ganhar dinheiro desse jeito? me chama no direct aí o cara vai e empurra lá um produto meia boca de qualquer jeito e além de não conseguir vender ele atrapalha outras pessoas que estão querendo aprender de verdade beleza? então é isso que esses afiliados fazem é por isso que esses afiliados não conseguem vender porque eles não querem aprender verdadeiramente vou te mostrar aqui agora na tela do meu computador o que todo afiliado profissional todo afiliado de algum desses produtos aqui que estão em 150 graus fazem você pode pesquisar qualquer um desses afiliados todos eles fazem isso e não é investir um monte de dinheiro colocar um monte de dinheiro no facebook não é não tá? isso aí também é outra coisa também que isso é outra parada beleza? muitos afiliados ganham dinheiro assim mas é outra estratégia vou te mostrar agora o que a maioria desses afiliados fazem beleza? e se você começar a fazer isso cara você vai mudar completamente o quadro do seu negócio você não precisa de muito dinheiro pra isso não você não precisa nem investir em anúncio pelo menos inicialmente você não precisa então vem aqui pra tela do meu computador de novo pra me te mostrar como que esses afiliados realmente ganham dinheiro vamos lá então todo afiliado de sucesso se você pesquisar se você entrar em contato com algum desses produtores aqui perguntar quem são os top afiliados dele ele vai te dar uma lista de 10 afiliados top que vendem bem que ganham mais de 10 mil reais por mês legal? show de bola aí se você pesquisar por cada um desses afiliados o que vai acontecer? você vai ver que eles tem algumas coisas em comum olha o que ele tem e o que eles fizeram dá trabalho beleza? então se você tá procurando algo que não dê trabalho que seja pra ganhar dinheiro rápido ganhar dinheiro fácil com certeza cara você não vai achar porque isso não existe e se você tá assistindo esse vídeo até agora depois desse tempo todo de quase 20 minutos com certeza você não tá procurando dinheiro fácil dinheiro rápido não porque as pessoas que estão procurando dinheiro fácil dinheiro rápido quando ela vê que o conteúdo é denso que realmente é real ela sai fora porque ela fala não, isso vai dar trabalho eu tenho que aprender essa porra não, não quero não quero aprender esse negócio não, dá muito trabalho gasta muito tempo gasta muita energia mas é por isso que esses afiliados ganham muito dinheiro e 95% que não querem gastar tempo e energia sabe botar a mão na massa não conseguem ganhar dinheiro e nunca vão conseguir ganhar dinheiro vão ficar aí atrás do rabo arrumando um cachorro sabe atrás do rabo assim ó rodando em círculo sem conseguir ter sucesso até passar 3 meses 6 meses e eles desistirem por falta de resultado o que esses afiliados tem? todos eles tem isso aqui preste atenção primeira coisa que esses afiliados tem uma página de inscrição uma página de captura para capturar o e-mail o e-mail do contato ponto todos eles tem uma página de captura oferecendo uma recompensa digital seja um curso um mini curso uma consultoria gratuita um e-book grátis pode ser qualquer coisa todos eles todos você pode olhar no canal de cada um deles eles tem canal no youtube também pode olhar se eles não oferecem uma recompensa digital não manda as pessoas para a página de inscrição alguns não tem canal no youtube só que o que eles fazem? eles anuncia anuncia direto no facebook ou direto direto no facebook e no instagram o que? a página de captura deles todos eles tem uma página de captura todos 100% todos eles tem também o que? tem lista de e-mail todos eles tem aqui a lista de e-mail beleza? deixa eu colocar aqui para você ver a lista de e-mail todos eles tem uma lista de e-mail para onde é para poder capturar esses contatos e a lista de e-mail a ferramenta de e-mail administra isso todos eles tem uma lista de e-mail pode pesquisar qualquer afiliado profissional que ganha acima de 10 20 mil reais eles tem uma lista de e-mail legal? terceira coisa que esses afiliares tem eles tem um site todos eles tem um site site ou blog tanto faz site ou blog alguns tem um site uma página inicial falando quem é eles o que eles fazem para mostrar quem tem autoridade etc e tal mostrar os produtos que eles vendem e tem ali uma aba que é o blog que é o blog de conteúdo deles ou eles só tem simplesmente o blog beleza? então independente se tem um site um site e um blog ou só um blog independente todos eles tem um blog porque um blog além dele gerar tráfego gratuito do google quando as pessoas estão pesquisando lá ele pega essas pessoas eles conseguem capturar essas pessoas porque são pessoas quentes são lindas quentes porque eles estão pesquisando no google beleza? e aí eles vêm até esse site até esse blog e são capturados então por isso que é tão importante ter um blog legal? não para vender para vender não hoje em dia poucas pessoas conseguem fazer vendas através de um blog não é a melhor estratégia um blog interessante é você gerar tráfego gratuito tráfego quente do google e capturar o e-mail legal? oferecer uma recompensa digital coerente com o tema do seu blog todo afiliado profissional faz isso todo afiliado profissional também tem o que? tem um canal no youtube pode ver aí todo afiliado profissional todo afiliado que vende muito ele tem um canal no youtube e não é um canal para poder mostrar vídeos de um minuto dois minutinhos com slides sem se mostrar não não tem nada errado com isso não isso é uma forma de ganhar uma renda extra beleza? uma renda extra dá para você ter um canal no youtube sem se aparecer para ganhar uma renda extra você não vai se tornar um afiliado sem se mostrar não um afiliado profissional sem se mostrar esses afiliados profissionais que vendem muito que ganham muito dinheiro eles se mostram eles se mostram no youtube eles dão a cara a tapa eles gravam vídeo muitos deles começaram lá em 2010 2011 2012 2013 2015 assim pelo menos 5 anos atrás começaram do zero tendo um inscritozinho fazendo um videozinho meia boca com uma câmerazinha meia boca com um celularzinho meia boca hoje em dia eles estão tem afiliado aí com um canal com mais de 100 mil 100 mil inscritos no canal geralmente quem tem marketing digital quando o assunto é marketing digital marketing de afiliado vendas as pessoas geralmente não se inscrevem muito nos canais você não vê muito canal grande você vê muito canal grande de entretenimento 500 mil 1 milhão 5 milhões esses canais de entretenimento que a pessoa gosta de se divertir no youtube crescem rapidamente beleza um canal de humor cresce muito rápido agora um canal sobre empreendedorismo dificilmente você vai ver um canal de empreendedorismo de marketing de afiliado de marketing digital de um afiliado com mais de 100 mil com mais de 50 mil mas mesmo assim alguns deles tem um canal de 100 mil 200 mil 500 mil 500 mil inscritos se mostrando o que esses caras fazem o que eles fazem beleza primeiro eu vou te mostrar o que eles tem daqui a pouco eu vou te falar o que eles fazem para poder vender legal o que eles tem também eles tem uma fanpage eles tem uma fanpage no facebook todos eles tem uma fanpage no facebook algumas fanpage grandona com sei lá com 100 mil inscritos com 20 mil fãs outras com mil outras com 2 mil isso é indiferente porque seguidores fãs inscritos não paga boleto beleza não paga boleto beleza isso é uma ilusão que muitos afiliados muitos infoprodutores tem que acha que eles precisam ter uma fanpage grandona um canal grandão muitos seguidores no instagram não precisa isso não paga boleto curtidas não paga boleto beleza então independente se a fanpage é grandona ou pequena independente eles tem uma fanpage e o que eles tem também eles tem um perfil profissional no instagram totalmente diferente dos perfis dos afiliados afiliados amadores não iniciantes afiliados amadores que tem perfil nem foto no perfil eles tem eles tem a foto do produto o que eles fazem eles ficam pegando o vídeo do produtor jogando no instagram vídeo do produtor fazendo oferta pegando printfakes colocando no instagram mandando é oferta no direct para as pessoas a pessoa começa a seguir ele pronto já era já vai lá e manda um direct de oferta ou me chamem no instagram ou me chamem no telegram me chamem no whatsapp eles fazem isso beleza para poder vender totalmente diferente de um perfil profissional onde a pessoa está ali mostra a cara quem é a pessoa a mesma pessoa que está no instagram a mesma pessoa que está no e-mail que está no youtube que está no facebook que está no blog é a mesma pessoa a mesma descrição o conteúdo ali o conteúdo é o mesmo conteúdo para poder ajudar o nicho de mercado ajudar o avatar tudo bem é um conteúdo um pouco diferenciado o formato é diferenciado mas a base é a mesma o conteúdo é o mesmo é ajudar verdadeiramente o avatar olha a diferença todo afiliado profissional tem isso beleza o que é que um afiliado profissional também tem um afiliado que ganha muito dinheiro que vende muito ele tem um grupo ele tem um grupo no facebook um grupo com mil pessoas cinco mil pessoas dez mil pessoas cinquenta mil pessoas não um grupo de divulgação um grupo de spam um grupo de conteúdo onde ele todo dia ele compartilha conteúdo informativo ele engaja com as pessoas que estão no grupo ele engaja com os membros beleza e gera valor na vida desses membros a mesma coisa ele tem um canal no telegram todo dia esses top afiliados esses afiliados que ganham muito dinheiro tem esse tipo de canal no telegram para poder engajar trocar ideia conversar compartilhar conhecimento valorizar gerar valor na vida dessas pessoas todos eles tem isso e o que esses afiliados fazem olha primeira coisa eles presta atenção olha o que esses afiliados profissionais fazem primeiro ele é afiliado de no máximo um dois ou três produtos coerente congruente ou seja dois três produtos no máximo que se completam no mesmo nicho de mercado você nunca vai ver um afiliado um top afiliado que fatura muito vendendo vários tipos de produtos de vários nichos nunca a não ser que for aquele afiliado árbitro que é diferente aquele afiliado árbitro ele não aparece de jeito nenhum a gente está falando de afiliado autoridade aquele afiliado árbitro ele não aparece de jeito nenhum e ele só faz anúncio é o cara ele tem dinheiro ele tem muito dinheiro ele anuncia dez mil vinte mil trinta mil por dia aí no facebook no instagram né é no tabula no youtube em várias em várias mídias paga ele bota muito dinheiro cinco mil dez mil vinte mil e aí ele tira o dobro o triplo são afiliado árbitro beleza que botam dinheiro que anuncia e vendem diretamente para essas pessoas aí é diferente agora afiliado autoridade a maioria dos afiliados são afiliados autoridade eles fazem isso eles que que eles fazem eles geram conteúdo e como é que eles como é que eles desafiliados vendem o que é que eles fazem eles geram conteúdo cara o afiliado profissional o afiliado top que gera que faz muita venda ele não está preocupado com a venda olha que sabe que que louco isso velho o afiliado que vende muito ele não está preocupado com a venda ele está preocupado em gerar valor na vida do avatar dele na vida do potencial cliente dele então você vai ver ele ele criando artigo de conteúdo informativo de alta qualidade em um blog beleza você vai ver ele mandar e-mails de conteúdo de relacionamento ensinando mostrando o avatar dele mostrando para o avatar que existe um lado A e o lado B que é possível ele vai mudando a consciência do avatar com sequência de e-mails persuasiva persuasivos usando o copywriting beleza mudando a consciência de que isso não funciona para será que isso funciona para o fulano funciona para o ciclo mas será que funciona para mim caramba talvez isso funcione para mim caramba isso funciona para mim caramba vou comprar caramba comprei isso é a mudança de consciência de copywriting onde você vai mudando através de uma sequência persuasiva então você vai ver esse afiliado gerando conteúdo você vai ver esse afiliado oferecendo recompensa digital você vai ver ele criando os vídeos de conteúdo vídeos informativos explicando como a pessoa está no ponto A e pode ir para o ponto B por exemplo esse vídeo aqui nesse vídeo aqui nesse vídeo em 90% dos meus vídeos 95% dos meus vídeos eu não estou tentando vender nada eu não estou fazendo nenhum review de produto nada errado com quem faz review de produto é uma forma de ganhar uma renda extra também beleza uma forma de ganhar uma renda extra não uma forma de se tornar um top afiliado beleza o que eu estou fazendo aqui eu estou gerando valor na vida das pessoas que estão assistindo quem são as pessoas que estão assistindo são afiliados afiliados iniciantes afiliados que precisam aprender a vender afiliados que pessoas que querem iniciar como afiliado pessoas que querem aprender como se tornar um afiliado profissional querem mudar essa realidade querem deixar de ser um afiliado iniciante querem deixar de não gerar resultado para começar a gerar resultados então estão aprendendo então estão gerando valor na vida dessas pessoas beleza então é isso que esses afiliados fazem a mesma coisa eles fazem isso aí no instagram eles fazem isso aí no facebook na fanpage eles fazem isso aí no grupo no telegram em todos os lugares em todo tipo de mídia que ele tem ali uma conexão com o avatar dele beleza e ele vai tirando o avatar de um estado mental para outro estado mental um estado de que jamais eu vou comprar esse produto para vou comprar agora esse produto beleza e é esse tipo de afiliado que vendem muito que ganham muito dinheiro que são top afiliados aí dos produtos mais quentes da hotmart e o que você precisa fazer é isso cara você só precisa fazer isso só montar uma estrutura online como é que você pode fazer isso de forma gratuita você pode aprender no youtube aprendendo no meu canal tem vários vídeos ou você pode se cadastrar na minha lista de e-mail deve ter algum link para poder se cadastrar na minha lista de e-mail vai lá no meu blog rentabilização.com se cadastrar na minha lista de e-mail presta atenção esse vídeo aqui ele é público ele é público ele é para todo mundo para todo tipo de afiliado pessoas que querem aprender a se tornar afiliado pessoas que querem aprender como ser um afiliado profissional beleza é público todo mundo vê esse vídeo na minha lista de e-mail eu tenho uma sequência de vídeos vídeo aulas exclusivos que não são público eles não são listados aqui no youtube estão tudo escondido aqui no youtube beleza porque são vídeos exclusivos das pessoas que estão na minha lista VIP se você deseja receber essa sequência de vídeos exclusivo gratuitamente onde eu ensino várias e várias técnicas desde o básico desde o registro de um domínio desde a contratação de um hospedado a instalação de um plugin de wordpress até técnicas inteligentes usando persuasão e copyright para poder gerar vendas através de várias mídias digitais está lá você pode está aqui está lá não está aqui está escondido aqui no youtube só que só tem acesso quem está na minha lista de e-mail se você quiser se você não está na minha lista de e-mail beleza vai lá se cadastra na minha lista de e-mail para você receber gratuitamente legal como é que você pode aprender você pode aprender dessa forma gratuitamente vai demorar mais um pouquinho vai mas você vai aprender se tornar um afiliado profissional você precisa assistir os vídeos aplicar aprender e aplicar as estratégias que realmente funcionam que geram resultado você precisa agora se você quiser achar vai demorar muito até assistir os vídeos até eu começar a aplicar até eu começar a entender vai demorar muito eu quero algo mais rápido eu quero algo que seja direto ao ponto que seja que seja ali passo a passo cara aí nesse caso você tem que comprar um curso você tem que investir o seu dinheiro no curso você tem que investir aí 497 reais no fórmula negócio online deve ter um card por aqui ou na descrição vai lá compra o curso faz o curso e aprende como se tornar um afiliado de sucesso agora olha que interessante deixa eu te dar uma dica aqui para fechar com chave de ouro esse vídeo aqui para poder mudar o seu mindset para fazer a sua reprogramação mental todo afiliado vou dar exemplo novamente do fórmula negócio online todo afiliado todo top afiliado do Alex Vargas foi ou é ou foi aluno dele porque porque aprendeu com ele como se tornar um top afiliado como vender muito como montar essa estrutura de forma extraordinária e aí escolheu trabalhar nesse nicho de mercado começou a promover o produto dele e aí vende milhares e milhares de reais por dia beleza então se você quiser acelerar esse processo você pode clicar no card aqui em cima ou na descrição do vídeo e fazer sua inscrição no curso aí simplesmente isso beleza se você fizer a inscrição no curso através do meu link de afiliado obviamente eu vou ganhar uma comissão por isso vou ser comissionado o que vai acontecer eu vou te dar um bônus te dar um bônus especial que vai te ajudar que é o que que é um plugin é o plugin quizwp prêmio para você criar sua página de inscrição para você oferecer um ebook gratuito ou uma videoaula ou uma planilha dependendo do seu nicho de mercado capturar o e-mail e vou te oferecer também um tema prêmio conversa wp os dois são prêmios tá aí na hotmart para poder vender se você quiser comprar mas eu vou te oferecer ele gratuitamente com a licença prêmio tudo que você colocar no seu site no seu blog que você vai precisar se por acaso você adquirir o curso e for montar essa estratégia aqui beleza acho que eu tô sem dinheiro esse mês tô meio quebrado como é que eu faço cara faz isso entra na minha lista lá vai assistindo os vídeos ou vai assistir o vídeo aqui do meu canal aqui e aprende aí como se tornar um afiliado de sucesso e desse jeito é desse jeito essa é a grande diferença dos afiliados dos top afiliados das pessoas que são top afiliadas que vendem muito na internet que ganham muito dinheiro para afiliados que simplesmente ficam copiando e colando aí e seguindo dicas de mercenários da internet beleza seja inteligente seja inteligente cara não seja uma pessoa burra não seja um afiliado burro beleza não caia nesses golpes não caia nessa conversa de dinheiro rápido dinheiro fácil dinheiro sem copiando e colando não caia nessa não cara isso é conversa afiada isso é mentira isso é papo furado velho seja inteligente vai pra cima monta seu projeto seja ele gratuitamente como é que se fala depositando apenas energia investindo apenas sua energia e seu tempo ou simplesmente faça um curso invista invista num curso invista nas ferramentas invista tempo invista energia invista energia que você vai conseguir se tornar um top afiliado o mais rápido possível eu te garanto que se você por exemplo adquiriu o fórmula negócio online hoje começar a assistir as aulas aí no próximo mês no próximo mês você já vai dobrar o seu resultado eu te garanto se você aplicar obviamente se você aplicar você só vai gastar tempo e dinheiro também beleza então é isso espero que você tenha gostado desse vídeo espero que esse vídeo tenha despertado sabe um mindset empreendedor na sua mente tomara que ele tenha reconfigurado a sua mente que esse aquela mente de dinheiro fácil dinheiro rápido não sabe não possa existir mais na sua mente não possa existir mais em você e você venha aplicar essa estratégia e você venha realmente fazer um curso que realmente vai te ajudar um curso que vai mudar a sua vida financeira que vai fazer de você um afiliado profissional um afiliado de sucesso vai fazer você ganhar muito dinheiro beleza e se você assistiu até aqui até o final eu tenho um prêmio pra você beleza vai lá no meu instagram olha só se você assistiu aqui cara um vídeo gigante é porque você merece você realmente está buscando vai no meu instagram e fala assim Jordão assistiu o vídeo inteiro só faz isso Jordão assistiu o vídeo inteiro que eu vou te dar um presente especial que você vai amar então é isso muito obrigado por ter assistido até aqui deixa o like pra poder ajudar o canal assina as notificações pra sempre você ser notificado ativa o sininho pra você receber os meus vídeos quando eu lançar novos vídeos aqui no canal e você poder aprender de forma extraordinária como realmente se tornar um afiliado de sucesso e ganhar muito dinheiro na internet um abraço e divulga esse vídeo compartilha esse vídeo aí no whatsapp compartilha no facebook compartilha aí nas suas mídias sociais compartilha no twitter compartilha porque muitas pessoas muitos afiliados iniciantes que estão fazendo spam que estão perdendo tempo e energia precisa entender que é assim que se trabalha na internet é assim que se vende como um afiliado um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.